Prova só pra elite, nos Estados Unidos teve 7 homens fazendo tempo sub 2 horas e 10 E Sarah Hall batendo novamente seu recorde pessoal E eu tô começando a achar que não teremos provas grandes nem no segundo semestre aqui no Brasil Está começando mais um Corrida no Ar News Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rocha Esse aqui é o Corrida no Ar News A sua dose de notícias do universo da corrida E hoje é dia 21 de dezembro de 2020 Você curte o Strava? Você já viu o seu relatório esportivo de 2020? Está disponível pra todos no app do celular E quem é assinante tem algumas informações a mais Na quinta-feira da semana passada eu só tenho um vídeo mostrando as diferenças E o ano esportivo geral com dados do mundo todo é muito bacana Dá uma olhada no vídeo, o link tá na descrição e aqui em cima também Lembre-se que se você quiser você tem 60 dias de assinatura do Strava na faixa Tem link na descrição também Aproveita! Se vocês têm acompanhado o que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo Sabe que o número de pessoas contagiadas pela Covid-19 e o número de mortes decorrentes da doença tem aumentado Você também deve estar acompanhando que o governo federal não se preparou adequadamente para as vacinas Fez uma aposta única, a vacina de Oxford, que atrasou bastante por problemas E teve que correr de última hora para conseguir acordos com outros fornecedores Algo que já deveria ter sido feito há um bom tempo atrás né Já tem alguns países vacinando seus cidadãos nesse momento Fora isso, há disputa com o governo de São Paulo que tem uma vacina quase pronta Embora ainda não aprovada O que mostra claramente que o governo federal não lidera algo que obviamente deveria estar liderando Se o presidente queria que a economia não parasse por causa da pandemia O mais óbvio seria que ele concentrasse esforço para quando as primeiras vacinas estivessem aprovadas Mundo afora, que isso também ocorresse aqui Exatamente para que pudéssemos pouco a pouco ter a vida voltando ao normal No entanto, das várias datas apresentadas para o início da vacinação A última ficou estabelecida para fevereiro Aí a vacinação vai ser conceitada em quem está na linha de frente Pessoal de saúde, depois os mais velhos, os que tem doenças de risco como diabetes, etc De forma que nós, ditos mais saudáveis, vamos ficar para o fim da fila Fim da fila significa que só deveremos ser vacinados lá para o final do ano E olha lá Então eu estou começando a achar que aqui no Brasil ainda vamos permanecer até o final de 2021 Mais ou menos como vivemos nesse ano De máscara o tempo todo, com restrições e distanciamento social De forma que acho que não teremos grandes provas com grandes aglomerações do Brasil no ano que vem Como grandes eu digo essas provas com mais de 2 mil pessoas, saca? Tipo as nossas maratonas, provas como a Tribuna de Santos, a São Silvestre de Julho Entre várias e várias outras Se a coisa continuar do jeito que está, eu só vejo provas com controle de biossegurança acontecendo Dessas que vimos acontecer e até eu fiz algumas Isso significa uma prova com até, sei lá, no máximo 2 mil pessoas? Sei lá, correr na gringa? Será que vão deixar a gente entrar nos países que já estão com a vacinação resolvida? E a gente entrar lá sem estar vacinado? Será que um teste de PCR será aceito? Eu estou cheio de dúvidas, cheio de incertezas e queria saber a opinião de vocês Vocês acham que eu estou sendo pessimista? Ou será que eu estou sendo realista? Perspectivas não são nada animadoras para mim Infelizmente O que vocês acham? No domingo rolou uma prova só para atletas de elite lá nos Estados Unidos Chamada The Marathon Project Que rolou em Chandler, no estado do Arizona O percurso era super plano, a temperatura estava entre 0 e 4 graus O pessoal largava e entrava num percurso de 6,8 quilômetros Que dava 6 voltas e depois iam para a chegada, tá? O que mais me impressionou nessa prova que você viu para muitos atletas americanos E alguns canadenses terem a chance de correr a distância ainda em 2020 Foi a quantidade de resultados sub 2 horas e 10 na prova masculina Foram 7 e todos os americanos com uma variedade muito grande de modelos de tênis De uns 2 anos para cá a gente estava acostumado a ver os pódios cheios de Vaporfly da Nike, certo? Nos Estados Unidos a variedade de apoios de marcas esportivas ou patrocínio É muito maior do que vemos entre quenianos, etíopes, eritreos e ugandenses Que sempre estão de Nike ou Adidas Veja só os tênis usados entre os 10 primeiros colocados no masculino Ó, tem o Adios Pro, Endorphin Pro da Saucony, Adios Pro, Roka Rocket X, Alphafly Rocket X de novo, Metafly, o protótipo do Metafly da ASX Vaporfly, Vaporfly e Brooks, aí perdeu um 2 Tudo tênis com placa Muito importante ter essa variedade, né? E isso mostra também que as marcas conseguiram equilibrar o jogo com a Nike E agora, eu acho que mais do que nunca a gente pode voltar a focar nos atletas, né? E nas marcas obtidas, né? Mesmo com essas marcas sendo obtidas com tênis de placa de carbono Pelo menos todas as marcas estão oferecendo essa solução E eu acho que a gente vai ver mais variedade de tênis nos pódios daqui pra frente Assim espero Vamos aos resultados, então, ó Na primeira colocação foi o Martin Hare, que fez 2,859 Segunda colocação pra Noah Droddy com 2,909 Colin Benning na terceira colocação com 2,938 Scott Falwell com 2,942 na quarta colocação E o Ian Butler 2,945 na quinta colocação Entre as mulheres, Sarah Hall voltou a surpreender e bater novamente seu recorde pessoal E fazer o segundo melhor tempo de uma norte-americana na história 2,2032 E ela calçou o mesmo tênis que acompanhou ela na segunda colocação do Maratona de Londres desse ano O ASIC Metafly, protótipo que ainda não foi lançado ao público geral Em Londres, ela já tinha batido o recorde pessoal Daí bateu de novo Quase bateu o recorde da Gina Castro, que é 2,1932 Eu não lembro A quinta colocada, que é uma canadense Assim como a Sarah Hall também fez o segundo melhor tempo da história do seu país A Natasha Wodak fez 2,2619 E de quebra fez o índice olímpico para Tóquio Assim como seu compatriota Benjamin Presner Oitavo colocado no masculino Que fez 2,1017 Também índice pra Tóquio Agora voltando pra Sarah Hall Olha só que frustrante ser norte-americana mais rápida do momento E não poder representar o país nos Jogos Olímpicos A Sarah não completou a seletiva americana no dia 29 de fevereiro E as três primeiras colocadas tem vaga garantida pros jogos Que coisa, hein? Bom, então na primeira colocação Sarah Hall com 2,2032 Keira D'Amato na segunda colocação com 2,2256 Kaylin Taylor na terceira colocação com 2,2522 Ima Bates com 2,2540 na quarta colocação E aqui tá colocada Natasha Wodak-Karadence com 2,2619 Agora eu queria fazer uma nota sobre o vencedor da prova masculina, o Martin Herr Circulou uma informação no site Let's Run, que eu também acompanhei De que ele, o Martin, como quartonista de medicina Teria trabalhado nas últimas duas semanas atendendo pacientes de Covid-19 na UTI E essa informação tá errada, tanto que foi modificada hoje no site Ele realmente fez isso, mas não nas últimas semanas E pensa comigo, como a prova foi cheia de protocolo de segurança, né? Alguém que tava trabalhando na UTI de Covid-19 nas últimas duas semanas Não teria sequer largado, concordo? Era necessário que todos os atletas tivessem dois testes de PCR negativos pra Covid-19 Nos últimos sete dias antes da competição, claro Pra fechar, o segundo colocado no masculino Noah Drone vomitou logo após a chegada Ele publicou a seguinte mensagem no Twitter Vou fazer uma tradução livre do que ele falou, tá? Eu era o herói bebedor de cerveja, agora sou o cara que vomitou Tô de volta à época da faculdade Bom, então com isso aí a gente fecha aqui o Corrida na News Que é a sua dose de notícias do Universo da Corrida E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um joinha Se você gosta do que a gente faz por aqui, por favor, se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Fui! 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 Fui!